Pessoal, parece que tá uma onda lá nos Estados Unidos de sindicalização de trabalhadores de grandes empresas de tecnologia, hein? Parece que a Apple tá com esse problema, a Amazon tá com esse problema, estão se criando muitos sindicatos. Vamos entender o que isso quer dizer no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Karen B., Cyberfunk e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, antes de mais nada, é importante ressaltar o seguinte. Eu acho um absurdo os sindicatos aqui no Brasil, simplesmente porque eles eram sindicatos obrigatórios. Você não tinha alternativa que não fosse fazer parte de sindicato. Isso é um absurdo, isso tinha que acabar. Felizmente que o imposto sindical acabou. Ainda tem os sindicatos aí tentando cobrar dinheiro de quem não é sindicalizado e não sei o que lá. É um absurdo isso, não tem lógica nenhuma. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é você, de livre e espontânea vontade, querer formar um sindicato para negociar condições com o seu patrão. Isso eu acho perfeitamente válido. É uma associação voluntária, desde que não tenha quebradeira, não tenha invasão de propriedade privada e coisa e tal. Se você quer, acha que o seu empregador não tá negociando adequadamente e aí você quer formar um sindicato e coisa e tal, eu acho que é plenamente seu direito fazer isso, tanto nas regras aí rabiscadas em papeizinhos do governo, quanto na ética libertária. Na ética libertária também é perfeitamente razoável você imaginar sindicatos, desde que sejam voluntários. Os funcionários de uma empresa se organizam num grupo para negociar com os patrões, melhorias e não sei o que lá. Não tem absolutamente nada de errado nisso daí. Agora, o que que tá acontecendo? O que que tá por trás dessa criação desses sindicatos lá nos Estados Unidos? Eu imagino que muito disso é justamente sobre a exposição esquerdista. Você vê que tipicamente, embora a Apple tenha vários empregados de alta capacidade, desenvolvedores e coisa e tal, quem tá falando em fazer sindicato é o pessoal da loja, é o pessoal que tá ali vendendo iPhone no balcão, é uma profissão que é menos, digamos, necessária pra empresa, é uma profissão que é fácil de ser substituída. Então, esse pessoal é quem sente mais dificuldade de negociar com a empresa. Um bom programador, uma pessoa que desenha chips para a Apple, meu amigo, esse pessoal não precisa de sindicato, eles negociam direto com a empresa. A empresa não vai querer perder essas pessoas, não vai querer perder esses empregados. Então, isso é uma constante em termos de trabalho. Como eu falo pra você, a única forma de você ganhar melhor é justamente você sair da empresa que você tá e procurar outra que te ofereça mais. Se o seu trabalho é um bom trabalho, se você gera valor pra empresa, a empresa não vai querer te perder. Agora, eu reconheço que isso é muito mais fácil pro pessoal que tem um nível mais alto de educação, que tem alguma especialização mais apropriada, uma especialização técnica mais específica. É muito mais fácil pra essas pessoas fazerem isso do que, por exemplo, vendedor de loja. Vendedor de loja, se o cara vier, ah não, se você não me pagar mais, eu vou pedir demissão. Ah, então beleza, daqui a sua demissão. E chama outro, né? Assim, eu sei que, não tô dizendo que vendedor não tenha que ter qualidades. Não, existem ótimos vendedores e é um dom. A pessoa que sabe vender um produto, ela tipicamente se dá muito bem na vida, porque é uma profissão que depende de muita coisa. Mas, tipicamente, vendedor de loja, aquele cara que fica atrás do balcão pra atender a pessoa, é facilmente substituível, a verdade é essa, né? Então, é justamente isso que tá acontecendo. São os trabalhadores na loja da Apple em New York que querem agora criar um sindicato. E também, lá na Amazon, parece que existem os trabalhadores, também de novo, não são os trabalhadores que fazem o site da Amazon que trabalham, não, é o pessoal que trabalha com entrega, que faz as entregas dos produtos e coisa e tal, é o pessoal que sente mais essa necessidade de formar um sindicato pra negociar melhores condições, né? E, bom, aí, por que você acha que tá ressurgindo esse negócio de sindicato agora nos Estados Unidos? A minha resposta é muito simples. É porque as pessoas que estão agora trabalhando nessas empresas esqueceram ou nunca foram expostas à falha dos sindicatos da geração anterior, né? Porque o problema todo que eu falo é esse. Eu acho que é perfeitamente válido as pessoas se organizarem em sindicatos pra negociarem e coisa e tal. Embora isso seja válido do ponto de vista ético, na prática isso não funciona. Todo sindicato acaba gerando a mesma coisa. O sindicato acaba criando greves, atrapalhando a loja, não sei o que lá, mas no final das contas, em termos de resultados práticos, consegue muito pouca coisa. E, ao passo que, você lembra, se você forma um sindicato, você passa a ter que pagar mensalmente um valor para aquele sindicato, pra poder sustentar o sindicato. Então, é o que acontece 100% das vezes. O pessoal acha que fica se expondo a essas propagandas da esquerda. Não porque o Jeff Bezos tem não sei quantos 4 trilhões de dólares e o pessoal lá, o Tim Cook lá da Apple, tem dinheiro jogando fora. Então, vamos fazer um sindicato pra reivindicar a nossa parte e eles têm que pagar mais pra nós e coisa e tal. E, no final das contas, não consegue nada. Porque, sabe o que acontece no final das contas? O valor do trabalho dessas pessoas, de fato, não é tão grande quanto elas acham que é. Você não tem direito a ganhar alguma coisa simplesmente por ser funcionário de uma empresa. Você ganha alguma coisa porque você gera valor pra aquela empresa. E se o valor que você gera é um valor muito baixinho, o máximo que você vai conseguir receber ali vai ser esse mesmo valor. Ninguém vai te pagar mais do que você gera de valor pra empresa em termos de trabalho. Então, essa é a frequência. Isso que eu vejo que tá acontecendo. Tem toda essa propaganda massiva aí da esquerda de que não esses milionários, as big techs, estão ganhando dinheiro demais e tem que dividir e não sei o que lá. E aí os pobres, os empregados vão lá, formam sindicatos e, no final das contas, não conseguem nenhum ganho adicional. O que eles conseguem é sustentar um bando de sindicalista que, supostamente, tá negociando em nome deles. Mas, como a gente já viu, nem sempre as pautas dos sindicatos se alinham com a pauta dos trabalhadores. Eu já dei vários exemplos aqui. Isso acontece no Brasil o tempo todo. Por exemplo, você quer ver um caso que é notório em toda negociação de sindicato. Você vai ver que eles conseguem, tipo assim, ah, não, auxílio creche ou creche gratuita, o tratamento dentário, esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso é mais fácil de conseguir do patrão do que um aumento de salário. Então, o cara do sindicato vai lá, ameaça greve, não sei o que lá, não sei o que lá, e o patrão fala, olha, tudo bem, eu posso dar um aumento de 0,5% no salário do pessoal. Aí, o que o sindicato pensa? Ele fala assim, pô, se eu falar pro pessoal, ganhou 0,5%, é praticamente nada, não mudou nada, eu não vou conseguir ter um negócio. Agora, pro patrão é mais barato ele dar, sei lá, tratamento dentário do que aumentar 0,5% no salário de todo mundo. Então, o que ele faz? O sindicato interessa ter o tratamento dentário. Pra ele poder dizer pros trabalhadores, olha só, consegui tratamento dentário, consegui creche, consegui não sei o que lá, consegui pintar refeitório de tal cor. Sendo que, para o funcionário em si, muitas vezes é muito melhor ele receber 0,5% mesmo, eu sei que é pouquinho, mas na verdade o tratamento dentário também é pouquinho, se ele fosse fazer um seguro ou coisa e tal. Então, no final das contas, o sindicato acaba agindo muito mais no interesse do sindicato de fazer propaganda, que ele continua sendo relevante e daí continuar arrecadando fundos dos trabalhadores, do que realmente agir no interesse dos trabalhadores. Porque é justamente isso, é melhor pra ele pegar essas demandas ou essas questões que são mais ligadas a risco e coisa e tal, do que realmente o que seria melhor pro trabalhador, que é simplesmente o aumento de 0,5% no salário. Porque, enfim, no final das contas, o que toda geração parece que tem que aprender a duras penas é sindicato não serve pra nada. Sim, se for de forma espontânea, de forma voluntária, você tem todo o direito de formar sindicatos e brigar por mais coisas. Mas o que vai acontecer é que, é o que eu tô falando, você vai acabar não ganhando nada de relevante no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.